Fala galera, fala batera, o vídeo de hoje é um vídeo especial, afinal de contas como você viu aqui no título, nós vamos falar de baquetas. Será que você sabe o suficiente para comprar as baquetas certas? Então se você não sabe, eu vou te dar 5 motivos para você repensar antes de comprar as suas baquetas. Como você viu no início do vídeo, a tiro de caixa está junto com a gente nesse vídeo, e o meu amigo Júlio mandou essas baquetas para a gente poder fazer esse vídeo mais específico, beleza? A primeira dica é simples, o que você vai tocar? Qual é a proposta que você tem para tocar? Porque a baqueta ela vai te ajudar muito dependendo do que você vai tocar, ou se você não souber fazer uma boa escolha da sua baqueta, ela pode te atrapalhar, é isso mesmo, ela pode te atrapalhar. Às vezes acontece da baqueta cair, bater no ar ou alguma coisa do tipo, não porque você simplesmente errou, mas porque às vezes a baqueta influenciou de uma forma negativa para você errar. Então tem toda uma questão de peso, de tamanho da baqueta que é necessário você ver e você repensar para ver se realmente está te ajudando e está te influenciando na hora de tocar. Então eu vou te dar um exemplo, se você por exemplo está tocando em uma igreja, e é uma igreja pequena e o pessoal reclama do barulho, que bateria faz muito som muito alto e tudo mais, a primeira coisa que você tem que ver, talvez a sua baqueta ela seja muito pesada, e a baqueta sendo mais pesada, ela vai ter um impacto mais pesado nos pratos, nas partes da bateria em si, na caixa, nos tons, então é necessário você pensar nisso, na questão do peso da baqueta, afinal de contas uma 7A é a mais leve que nós temos no mercado, então cai bem se você for tocar uma onda mais leve. A segunda coisa que também não deixa de ser importante é qual o investimento que você vai fazer, quanto você está disposto a investir nas suas baquetas. Nós temos diversos tamanhos de baquetas, marcas de baquetas no mercado, e claro, tem as mais baratas, tem as mais caras, tem aqueles que compram as mais caras porque acreditam que as mais caras são aquelas que tem a melhor qualidade. Mas será realmente que isso é verdade? Se você é um baterista iniciante, eu aconselharia você a pegar baquetas de segunda linha, afinal de contas tem uma boa qualidade e você consegue utilizar ela por um bom tempo. Lembrando que a dica que eu deixo é que sempre que você for comprar baquetas, compre no mínimo dois pares, afinal de contas se quebrar uma baqueta, você continua com três baquetas e isso já ajuda bastante quando você estiver tocando ao vivo. Agora vamos entrar em alguns detalhes mais técnicos. Qual o material das baquetas? Obviamente você sabe que a maioria das baquetas é feita de madeira, mas existem diversos tipos de madeira. Nós temos desde Ricori, que é a mais utilizada, nós temos Marfim, nós temos Jatobá, nós temos Maple, tem até Pau Brasil tem, mas enfim. Everton, qual que é a melhor baqueta para eu conseguir trabalhar? Qual que é o meu conselho? Se você quer fazer um bom investimento e quer ter uma boa qualidade de baquetas, se você quer ter uma baqueta que vai durar um certo tempo, eu aconselharia você colocar a sua confiança, obviamente, na tiro de caixa que está chegando no mercado agora. É do Rio de Janeiro, mas já está chegando muito forte no mercado. E são baquetas extremamente boas. O número 4 é para complementar o que eu disse anteriormente. Eu te dei a dica para você investir na tiro de caixa, e aqui vai uma dica muito legal. Caso você esteja acostumado a trabalhar com 7A, ou 5B, ou 5A, eu aconselharia você a também diversificar a relação ao peso e ao tamanho. Afinal de contas, o que quer dizer 7A? O que quer dizer 5A? O que quer dizer 5B? Eu vou te explicar agora. Eu estou segurando aqui uma baqueta 7A da tiro de caixa, e você pode observar as partes da baqueta. Por exemplo, nós temos o cabo, o corpo, o ombro, o pescoço, que é essa parte aqui mais fina, e a cabeça. Os modelos da tiro de caixa tem o modelo ponta de flecha, que é essa ponta mais aguda, que inclusive é uma ponta que dura bastante tempo, que inclusive ela não quebra na ponta. Ela corrói mais do pescoço da baqueta, do pescoço e do ombro, certo? Então, é uma baqueta que dura, tem uma certa durabilidade, e o design dela é feito exatamente para ela durar de acordo com o que você vai tocar. Você pode observar que o pescoço dela é bem curto. Ela tem o ombro, o corpo, e também o cabo um pouco maior. Nós temos aqui a 7A, a 5A, a 5B, e tenho aqui também no plástico uma 2B. Tem, obviamente, outros tamanhos, como por exemplo a 2A, mas eu não tenho esse modelo aqui na minha mão no momento. Porém, esses aqui são os modelos que são mais vendidos, que a galera mais adquire. Então, vamos lá. 7A, ela é a mais leve. 5A, ela já é um pouco mais grossa, um pouco mais pesada, mas ainda é leve. A 5B, ela é um pouco mais grossa, ainda é mais pesada, e não é assim tão leve. Mas temos aqui a 2B, que já, na verdade, é uma baqueta bem mais pesada, bem mais grossa, e realmente é para quem tem a mão pesada, viu? Essa aqui é para quem tem a mão pesada mesmo. Então, beleza. Everton, o que quer dizer 7A, o que quer dizer 5A, 5B? Esses números, eles especificam exatamente o peso das baquetas. A e B, que faz uma referência à década de 50, porque existiam dois tipos de bateristas naquela época. Que no caso seria all-purpose, e também o tipo band, que no caso seria all-purpose geral, vários tipos de bateristas. E o tipo 2, que no caso seria band, as big bands, que tocavam em teatro naquela época e tudo mais. Muitas pessoas dizem que quer dizer tamanho e peso e tudo mais, e faz essa referência. Mas, na verdade, a referência seria essa que eu acabei de citar mesmo, beleza? Em relação aos números, como eu disse, é em relação ao peso e o tamanho para fazer a classificação das baquetas. A quinta e última dica é muito simples. Eu havia dito na dica 4, que você poderia diversificar suas baquetas. Contrar baquetas de pesos diferentes, tamanhos diferentes para você arriscar. E a quinta dica não é muito diferente. Mas eu quero também deixar um conselho para você. Existem outros tipos de baquetas. Existe baqueta de fibra, existem baquetas que são aquelas vassourinhas. Existem diversas baquetas no mercado. E eu aconselharia você a buscar baquetas novas, de tamanhos diferentes, com propostas diferentes. E você tentar estudar aquilo para que você consiga evoluir o seu conhecimento e também evoluir a sua dinâmica tocando. Fica aqui então a minha dica da Tire de Caixa. Afinal de contas, é uma baqueta muito boa aqui no mercado. Queria até agradecer ao Júlio por ter cedido as baquetas para a gente fazer esse vídeo especial. Para quem não conhece a Tire de Caixa, siga as redes sociais da Tire de Caixa. Acompanhe o trabalho deles. Eles têm grandes artistas do time deles. Como por exemplo, o Dede Silva, que está aqui. Tem também o próprio Júlio, inclusive, que é baterista. Tem também o Rodrigo Ribeiro, meu amigo Rodrigo Ribeiro. Um grande abraço para o Rodrigo Ribeiro. A Rayane Martins, que vocês tanto gostam. Tem também o meu amigo Daniela Pedrosa. Enfim, tem diversos bateristas que fazem parte desse time e que garante a qualidade desse produto. Então, é um grande abraço para o Júlio e fica aí a quinta dica. Cinco dicas para você comprar as suas baquetas, beleza? Lembrando que nós vamos sortear essas baquetas. Sim, nós vamos sortear essas baquetas no nosso Facebook. Então, se você ainda não acompanha a gente no Facebook, facebook.com.br Zona da Batera, instagram. Zona da Batera, beleza? Então, fica atento lá no nosso Facebook, que a gente vai fazer uma live. E nós vamos sortear essas baquetas na live, beleza? Então, fica a dica aí. Bom, galera, então basicamente é isso. Um vídeo um pouco diferente, dando aí cinco dicas para você antes de você comprar as suas baquetas. Queria então deixar o agradecimento tanto a Tiro de Caixa, como também ao meu amigo Diego Coelho, que está cedendo aqui o espaço do estúdio dele para a gente fazer a gravação. Não só o espaço aqui do estúdio, mas também os equipamentos para a gente poder fazer a gravação. Então, um grande abraço para o meu amigo Diego Coelho. Estúdio Natoca Music, que você também pode seguir. Também queria agradecer a Borne. Borne que está apoiando o nosso canal. Tem diversos modelos de camisetas muito legais. Eu estou utilizando isso aqui, que é o The Legends, o segundo modelo da camiseta The Legends. Já tinha utilizado na entrevista com o Diego Coelho. Estou utilizando agora o segundo modelo. Tem vários modelos, cores diferentes no site. Tem também os modelos do Zona da Batera, com modelos diferentes, com cores diferentes. Passa lá no site, o link está aqui na descrição. Compre suas camisetas, nos ajude. Ajude a Borne e assim todo mundo sai feliz. Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós estudamos muito o conceito das baquetas. Não somos especialistas, mas estudamos os conceitos para conseguir trazer um conteúdo legal para vocês. Se faltou alguma informação, se foi alguma informação errada, nos perdoem. Deixe um comentário aqui embaixo, que toda ajuda será bem-vinda. Beleza? Então clique em gostei, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sino de notificações para você receber o vídeo em tempo real assim que a gente subir para o YouTube. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. E aí